E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje eu vou estar trazendo um review desta armadura aqui, isso mesmo, a Izanagi. Eu desbloqueei ela finalmente, infelizmente somente para a classe Recon, uma coisa que eu acho bem injusto no Modern Combat 5, que você tem que ficar desbloqueando a armadura para todas as classes, né? Mas enfim, então a armadura Izanagi, além de ser muito bonita, por sinal, ela possui habilidades como as outras armaduras, né? Então eu vou estar fazendo um review aqui, depois vou colocar umas duas gameplays aí, que eu fiz para vocês testarem o poder dela na prática. Bom, vamos a uma breve descrição. Armadura, classe Izanagi oferece ao seu utilizador táticas superiores no campo de batalha, revelando todos os inimigos no mapa por vários segundos. Seu nome se refere ao deus japonês, da luz e do céu, motivo pelo qual não há como se esconder de quem usar essa armadura. E o suporte do uniforme, ela é invisível contra torretas fixas, automáticas, visão térmica, vigilância aérea e drones. Então é bem tática essa armadura e aqui a habilidade dela, a habilidade profeta, faz com que revelar um suporte passivo que revela todos os inimigos no mapa por 3 segundos. Se torna ativo, tem tempo de espera de 40 segundos para dar o reload, né? Então assim, para a classe Recon, por mais que eu esteja jogando com a Recon, eu não recomendo, porque a Recon já tem a habilidade aqui de revelar, mas aqui ela revela num raio de 15 metros. Já a habilidade da armadura vai revelar geral, então independente se o cara está muito longe, ela vai fazer a revelação. E aqui na parte de redução de danos, você pode ver que das armaduras, tirando a Recon amigo, claro, todas as demais, ela é a que oferece menos proteção, ela é a mais fraca, mas mesmo assim, é uma armadura muito boa de se jogar, a OP é a baluarte, né? Aqui nem se compara, mas ela é uma armadura bonita e taticamente favorece o jogador aí na hora do combate. Bom, galera, eu vou estar deixando duas gameplays de fundo rolar e vocês vão ver como ela age na prática. Eu espero que vocês curtam e se curtirem, cara, deixa o likezito aí, se você não é inscrito, vai lá, se inscreve no meu canal, aperta o botãozinho aí e aproveita e ativa o sino para receber todas as notificações. No mais é isso, eu aguardo o seu comentário sobre essa armadura, se você gosta dela e não gosta, se gosta o porquê, se não gosta o porquê. No mais é isso, galera, valeu, falou, fui! Deixa a gameplay! Olá, malandro! Nós podemos fazer isso! First man, now! Heave-me, now! Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Recon aircraft ready. Recon mobilized. Recon mobilized. That's how it's done. That's how it's done. That's how it's done. That's how it's done.